Bom dia mais uma vez e feliz dia das mães. Nada melhor do que ter crianças, né? Nada melhor do que isso. Mude a sua vida para sempre, né? Nós estamos falando que é uma das melhores vezes na sua vida. E esse é um dos piores momentos na sua vida, vai ser como os pais. E algumas vezes seriam uns 30 minutos à parte. E sente como assim, né? Uau! Eu estou rindo, mas deve ter algumas lágrimas, mas me desculpe, moms, for all of this, pra todos esses momentos que eu te causei algumas lágrimas. Mas ela está assistindo online, então eu te amo, mamãe. E que ser uma mãe é a melhor coisa que tem sido para mim. E a minha intenção não é de minimizar todas as mães, mas às vezes a tendência temos de minimizar. Mas eu quero colocar uma enfatização, porque ser pai e ser mãe é uma das melhores coisas que nós podemos fazer. E uma das melhores coisas que eu faço. Não tem nada melhor do que se é planejado ou não planejado, mas não interessa como você se classifica, mas pais, mães, especialmente nós queremos dizer obrigada e a voz também por quem você é. Eu estou checando o microfone, porque algumas vezes ele está com som diferente, mas não é incrível como que nós recebemos geneticamente falando? Se você pensa que os pais que estão aqui, tem alguns pais que têm os olhos azuis, ou alguns filhos têm os olhos azuis e outros não, mas eu tive olhos marrons, mas minhas irmãs e irmãs, alguns têm. E aí você procura seus ancestrais, seus ancestrais, e às vezes você está procurando as informações de onde vem a sua ancestry, né? Alguém já fez o seu... Já fez um DNA teste? É a árvore genealógica. Alguém já fez. E você já procurou saber quais são os traços genealógicos que você teve com a sua família, então, com a sua disposição genética e o que acontece. Você pode desobrar sua língua e falando geneticamente falando, que é uma coisa bem importante, né? E eu venho pensando nos nossos filhos, o que eles têm herdado, o que Phoebe e Ben e Caleb é brilhante, esse rapaz é realmente brilhante. Ele é bem inteligente, ele é um homem muito inteligente, mas depois do terceiro ano vocês vão vir aqui, depois do terceiro ano vocês têm um pai também para vir, se você precisar de ajuda com a tarefa. E eu fico pensando, como meus filhos são lindos, nossa, então eu fiz 50 a 50. E aí eu fico, ok, Gahania, eu give 60% e meu é 40%, mas basicamente, falando, eles estão incrivelmente abençoados. Bem sortudos, e eles topam instrumentos. Eu não sei se você já sabe, mas se você já tem isso na sua família, nossa família é bem abençoada, mas porque você sabe que eu não sei tocar um beat, né? Eu não consigo, geneticamente falando, meus filhos têm, porque eles são inclinamente dispostos à música. Mas eu fico pensando através da minha mãe, que a minha mãe foi para a Alemanha, e ela morou na Alemanha. E lá ela estava conhecendo as pessoas da nossa família, então eles foram para algumas pessoas da família, e lá eles retiraram a genealogia da família, e aí eles encontraram mais ou menos umas 400 pessoas vivas. E aí eles foram encontrar todas, assim, a lista das pessoas que estavam vivendo, e também, e é incrível como que a maioria das famílias eram advogados diabéticos. Mas isso é muito incrível, porque algumas das famílias, ela foi criada numa família diferente, num país diferente, mas ela também foi uma advogada e diabética. E aí eu falei, nossa, mas o que nós estamos passando na nossa geração, na nossa genealogia, que a gente ainda não sabe, tem coisas que a gente não sabe. Então a minha mensagem hoje é o que nós estamos passando, e eu gostaria de falar para você em Mateus, porque ele escreveu a genealogia de Mateus. Ele escreveu a genealogia de Jesus, e no primeiro capítulo, capítulo versos 5, onde diz que Salman, parece Salmão, mas Salman é o pai de Boaz, né, que a mãe dele era a Haerah. Então existiam 5 mulheres que estavam listadas na genealogia de Jesus, somente 40 pais, 4 mães, eu falo 5, eu falei, incluí 5, porque eu incluí Maria, mas foram 4 mães. Então tinha Tamar, Rahab, Batiba e Ruti. E nomes que vocês, assim, se você conhece essas pessoas, você não iria expectar, você não esperaria que todas essas mulheres da linha, da linhagem, que não foram assim muito escutadas na cristianidade, na cristianidade anterior. Mas como que, como foi importante para essas mulheres que foram listadas na genealogia. E veja Tamar, ela estava vestida como prostituta para seduzir o pai, o sogro de Judá, para se provar, provou que... E depois veio a Rahab, que ela também vestiu como uma prostituta e ela estava na outra linha também, na genealogia de Cristo, mas ela não foi uma israelita de nascimento. E aqui ela está na lista das pessoas importantes. E ela entrou para essa lista porque do jeito que a gente vê como o Mateus está honrando a Rahab e essas quatro mulheres. E é um importante modelo da fé cristã. E essa linha também inclui mais mulheres que tiveram que vencer as dificuldades. E tem homens também que tiveram que vencer alguns desafios. Mas existiam escândalos, injustiças, mas o que nós vemos é a graça de Deus que vence a tudo. Nós vemos que a nossa bagunça vem a ser a mensagem nas mãos de Cristo. E que Deus abençoe a todos e a tudo. Essa é uma mensagem da graça de Jesus que prevalece, da graça de Deus que prevalece. E porque nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. É? Eu só falo para mim mesma. Meus filhos sabem que eu não sou perfeita. Mas isso não exclui nós da família de Cristo. Jesus não está envergonhado de vocês. Ele chama vocês de irmãos e irmãs. Que era a prostituta que estava vivendo em Jericó. E ela aproveitou. Ela protegeu. Ela foi identificada pelos gentios morantes de Jericó. E protegeu os deuses, os espias que veio para Jericó. E também a história que ela escondeu também o rei de Jericó. Porque eles queriam matar ele. A história também é contada em Josué 2.6. E também no capítulo 6. Mas vamos ler agora uma grande porção. Se você quiser abrir a sua Bíblia no Josué 2, capítulo 2, versículo 1. Porque vai ser um versículo bem grande. Em Josué 2.4. Então, quando o Josué e o irmão enviou a sua Bíblia de Jericó a dois filhos com a seguinte ordem. Especialmente, por exemplo. Vão explorar a sua Bíblia de Jericó. Quando os filhos chegaram a Jericó, esperaram a casa de uma bíblia chamada Bajá. Mas o rei de Jericó, esperou que os espias israelitas haviam entrado essa noite na cidade para reconhecer o país. Então, ele enviou a Rahab o seguinte mensagem. Eles foram os homens que entraram a sua casa pois vinieron a espiar o nosso país. Mas a mulher que já havia escondido os espias, respondeu ao rei. É certo que os homens vinieron a minha casa, mas não sei quem são. Então, Josué, o filho de Nu, enviou secretamente. Você tinha dois espiões e lhes disse. Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Rahab. E ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Rahab. Mande embora os homens que entraram em sua casa pois vieram espionar a terra. Versículo 8. Antes de os espiões se deitarem, Rahab entrou no terraço e disse. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. Todos os habitantes desta terra, pois, estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. O que vocês fizeram a leste do Jordão com Sion e Og e os dois reis morreram e vocês aniquilaram. A Rahab está declarando como o que Deus está movendo na sua vida. E eu estou reconhecendo hoje que o Deus de vocês é aqui também. E eu peço a vocês que, por favor, vocês me mostrem... graça também perante meu pai, a casa dos meus pais. E livrem a casa do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e tudo que... eles têm e nos guardem da morte. E os homens responderam. As nossas vidas é sua e os nossos negócios são seus. Eu também disse brevemente, uia ao rumo das montanhas para que os seus seguidores não nos encontrem. Então, Rahab, debaixo da ventana... Os seus seguidores, os homens diriam a Rahab, que daremos sempre o decoramento que te hicimos, feito. Enquanto a profissão da terra, não vemos este portão rojo atado na ventana por que nós estamos. Além disso, os seus pais... Juro em mim pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e minhas irmãs e tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se vocês não contar o que estamos fazendo, nós o trataremos com bondade e felicidade quando o Senhor nos der a terra. Então, Rahab os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse, vão para aquela montanha para que os perseguidores não o encontrem. Escondam-se lá por três dias até que vocês voltem. Depois, poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Porque quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. Se não tiver trazido para a sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Nós seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Então, aqui nós temos as lições da Rahab, as lições que ela colocou a fé em ação. E nós sabemos que ela mentiu sobre onde estavam os espiões. Oh, pais, eu sei que você nunca mentiu para os seus filhos. Mamãe, isso é para você. Me dê seus olhos. Quando eu era uma criança, uma criança pequena, bonita, com... E eu também tinha duas irmãs comigo que eram loirinhas. E eu era loirinha dos olhos e cabelos enrolados, mas a minha irmã também. Nós escutamos esse som que estava... Esse som que... A gente escutou esse som na esquina de nossa casa de que... A mamãe disse que quando essa música vier, é o caminhão da música. E quando esse caminhão vier, você pode cantar com o caminhão. Porque toda vez que o caminhão vier para a nossa vizinhança, quando chegar, vocês começam a dançar. Mas um dia, o caminhão da música chegou e o rapaz que estava no caminhão, ele nos deu... Ele deu sorvete para três meninas, crianças ali. E nós tivemos um momento... Mamãe, você mentiu para mim. Nós tivemos aquele momento de que mamãe mentiu para nós. Que às vezes, como pais, você faz essas coisas que... E eu falo para vocês que Phoebe... Eu amo meus filhos, mas... Devo muito a eles, mas tinha só uma... Eu tinha uma camiseta que ela sempre usava... A todo momento. E aí... Talvez eu usaria todos os dias. Mas aí... Todas essas... Essas roupas que ela tinha... Que ela usava... E eu gostaria que ela... Que ela... Que ela... Que ela usasse outra. Mas assim como mamãe, eu sempre gostaria que ela tivesse uma... Ela usasse outras coisas. E aí, um dia, ela chegou para mim e falou assim... Mamãe, você sabe onde está a minha camiseta? E aí... Aí, um dia, ela encontrou. E aí, não estava perdida. Eu tinha escondido. Então, a Raabe sempre é um trabalho... Um progresso. E eu gostaria de mencionar para vocês que ela... Ela mentiu aqui nessa parte. Porque ela estava protegendo os espiões. Mas era uma situação que é um dilema. Mais na escritura. Mas eu só tenho que mencionar para vocês. E que era um momento que eu não gostaria de deixar para trás. Porque... Essa mentira que ela teve... Mas na... Mas para Deus, a gente não pode justificar a mentira. Porque essa é uma mensagem das dias das mães. Então, mas você tem que pensar que eu gostaria de sugerir... Que todos nós podemos ficar confusos assim... Onde que a gente vive assim... E fazer o que a gente pode fazer. Alguma coisa que é ruim para se tornar o bem. Então, a gente tem que ter cuidado com esse processo. Mesmo... Porque assim como Rahab protegeu... Porque ela protegeu os espias e ela chegou a Deus... Que Romanos capítulo 5, 20... Ele diz que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas... Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Afim de que assim... Como o pecado reinou na morte... Também a graça reine pela justiça para conceder a vida eternamente o anjo de Jesus Cristo. Então, como a graça é maior... Que mesmo quando temos pecado... A graça é maior. Mas a gente tem que pecar mais? Para ter graça? Por causa da graça? Não. Certamente não. Como que nós... Que morremos para o pecado... Vamos morar mais? Como que nós morremos em Cristo? Vamos pecar mais? Não. Então, a gente não vai mais em pecado... Para que a graça seja maior em nossas vidas. Mas ela vem chegando nessa peça... Na vida dela de transformação... De mudanças. Que ela gostaria de ser mais como Deus. Com caráter de Deus. Na natureza de Deus. Então, ela esconde esses espias... E aí eles estão lá no telhado... E aí... E ela vai lá no telhado... E ela começa a fazer essa proclamação... E eu sei que... Deus tem te dado essa terra... Mas eu sei que... E ela disse que como se... Se tivesse já acontecido... Foi um encorajamento para esses espias... E os cidadãos de Jericó... Se sentiram assim... Sem poder... Eles estavam... Eles estavam assim... Sem esperança nenhuma... Então... E ela mudou a esperança deles... Porque ela falou que... Ela falou que... A esperança da minha família... E da minha pessoa... Não é nesse lugar que eu estou... Mas é... No Deus de vocês... E aí fala aqui no versículo 11... Que o Deus... O seu Deus... É o Deus do... Deus de cima... É da terra... E dos céus... Mas... Porque com o teu coração... Você acredita... E com a sua boca... Você confessa... Que você é salvo... Então ela... Ela foi de um processo de acreditar... No... No Deus de Israel... Mas... Agora ela está confessando... Que Ele é o Deus... Então... A luz estava brilhando... Na alma dela... E aí... Estava mudando a vida dela para sempre... A ação... A fé baseada em ação... É transformativa... É transformativa a vida... Não é somente... É... Estar salvo... Mas aqui... Nós vamos... Em... Tiago 2, 25... Que a rabia prostituta... Foi um outro exemplo... É uma mulher de... De a fé em ação... Ela estava mostrando... É... Quando ela estava escondendo os mensageiros... Que... Ela... 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 Ela escondeu eles... E mandou eles para uma... Um caminho diferente... Como que o corpo é morto... Sem um... Um... Uma respiração... Assim também... A fé é morta... Está morta... Sem... O trabalho... Então... As ações... É um... É uma crença... Que você sabe que... Ser pai e mãe... Não é... O que a gente fala... Mas é nessas ações... Você sabe que... É muito mais... Porque os filhos... Eles vão sempre olhar... O que vocês estão fazendo... E é sempre... Fácil... De dizer... Ah... É tão fácil... Ser pais... Mas é que eles... Estão sempre olhando... O que vocês estão fazendo... Mas você... Experienciou todos os anos... E... É muito mais... Do que a gente fala... Mas é o que a gente... Está fazendo... Porque você pode falar... Ah... É... Eu amo Jesus... Mas como que é a sua vida? Como que é... Seu dia a dia? Então... Não é só você... Como os pais... Mas é o que você... Deixa entrar na vida das crianças... Também... Que influencia eles... Sim... Vocês... Nós precisamos... Estar... Estar alertas... Das coisas... Que influenciam... As crianças... Hello... As... 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 Até na... Nas redes sociais... Tem os influencers... Né? Que... Eu experienciei isso... Quando... Era pequenininho... Ele estava com... O poder da influencer... E aí... Ele estava... Que ele era pequenininho... Pequenininho... Menininho... E assim... Mais ou menos... A figueira... Mais ou menos... Dois anos de idade... E aí... Ele estava assistindo... Aquele filme... Do Madagascar... É Rombon... E aí... Você sabe o que eu estou falando... Ah... Você coloca... Na lista dos seus filmes... Para assistir... Mas então... É sobre... É... A zebra... E o leão... Que eles querem ir... Para o lado selvagem... Estão indo para Madagascar... E aí... Eles estão indo lá... Pelo lado selvagem... África... E aí... Tem Alex... Que era o leão... E a Marty... Que era a zebra... E... Eles estão lá... No lado selvagem... Então... Eles estavam assim... Com fome... E aí... Tipo... Nós pensando... Nossa... Olha... Tem um grande barbecue... Tem um grande churrasco... E eles estavam com fome... E aí... O Alex... Ele não estava vendo mais a Marty... A zebra... Como assim... Uma amiga... Mas ele estava vendo a Marty... Assim... Como... Ah... Ela é uma boa... Pedaço de carne... Ela é uma boa comida... Mas aí... Ele pega... Pula na Marty... E... 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 Morde ela assim... No tuchino... No bumbum... Aí... Nas nádegas... Aí... Um dia... Eu estou cozinhando... Jantar... Na minha casa... Aí... Eu estou lá... Se preocupando com as minhas coisas... Fazendo jantar... Aí... De repente... Eu olho assim... Atrás... E aí... Pá... Uma mordida... Nas minhas nádegas... Ah... E o Ben vai... Ah... Ele faz... No meu filho... Ele faz... Porque... Ele foi influenciado... Porque ele estava assistindo... E aquilo que... Ele mordeu... Mordeu... O meu... As nádegas... Porque... Ele foi influenciado... Pelo que ele estava assistindo... E aí... Então... Pais... Vocês também são os modelos... Para os seus filhos... As influências que você deixa... Que eles chegam na sua vida... Na vida deles, né? Aí... Isso me deixa... É... Para o segundo ponto... Que é... Segure a linha... Então... Nós estamos para segurar o ponto... Eu falo... Quando assim... Segurar a linha... Eu estou dizendo... Segure... Segure a corda... Segure a linha... Sobre a sua casa... Segura... Deixa... Deixa... Deixa estar lá... Estendido na sua casa... Deixa ver... Estar visível... Essa... Assim... Quando... Quando os... Israelis... Assim como os... Israelis... Ela disse para eles... Que ela iria deixar... Essa... Essa corda vermelha... É... É... Essa... Essa... Essa linha... Significa... Na escritura... Significa... Que é uma palavra... Para expectativas... De esperança... E que... Quando ela colocou... Essa linha vermelha... Né... Essa... Essa corda vermelha... Porque... Essa é uma corda... Da... Da esperança... Para a minha família... Do futuro... Que a gente saia... E iria... Não experienciar... Destrução... Destruição... Porque... Essa... 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 Que você tem que fazer... Que você tem que segurar... Essa linha... Sobre a sua casa... Nunca... Minimize... O poder... O poder... De Jesus Cristo... Então... Ô Rachel... Mas o que... Que essa linha... Essa linha vermelha... Tem a ver... Com... Que você... Tem que olhar... Para Jesus... E aí... A gente sempre volta... No Salmo 22... É um... É um... É um... É um... Que fala... Sobre o Cristo... Que tem falado... Sobre as profecias... De Jesus Cristo... Com outros... Específicos detalhes... De Jesus... E fala... Mas eu sou uma minhoca... E nenhum homem... Eu sei... Mas... É uma mensagem... Que você... Não vai... Que você não está esperando... Aqui no dia das mães... Mas ama o worm... Que eu sou... Eu sou uma minhoca... Mas... Isso não é... Uma minhoca... Mas isso aqui... No hebreu... Estola... Quer dizer... Crimson... Quer dizer... Quer dizer... É uma minhoca... Usada... Para... Tingir... As roupas... Tingir... Assim... Panos... E o Crimson... É... Que... Eu tenho também... Lá tem... Mas eu também não vou dizer... É... 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 Palavra especial... Que eu quero dizer... Mais do que essa minhoca... Mas eu quero colocar... Essa foto ali... Para vocês verem... Que... Que... A mamãe minhoca... Ela... Para ela ter... Umas bebês da minhoca... Ela... 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 Um... O... 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 O tronco da árvore... E aí... Uma pedaço de madeira... Ou o tronco de uma árvore... E aí... Ela coloca ali... E começa a ter os bebês... E aí... Ela faz uma Crimson Shell... É... Em volta... Ela faz... E se você... Tenta... Retirar... É... Você corta ela... Em pedaços... Mas aí... Ela coloca os ovos ali... E fica aí... Em cima... As larvinhas das minhocas... Ficam tudo ali... E a... O corpo dela... Fica protegendo ali... As criancinhas... E aí... Ela fica nessa árvore... Nesse tronco... E aí... As larvinhas... Ficam... Sugando ali... Da mamãe... Então... Todas as mães sabem... Que os filhos... Estão sempre sugando a mamãe... Mas... Começa lá no útero... Mas assim... Eles... 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 E as larvas... E aí... Também... Mancha também... O tronco da árvore... Onde ela está... E aonde ela colocou os... Depositores... As larvinhas... E aí... Depois que ela morre... Depois de três dias... Ela... Ela morre... E aí... Esse... 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 Que eles... Então... É... O que foi usado... No velho testamento... Esse crímesum... Essa cor vermelha... É... Que eles também usavam... Para tingir... É... Panos... Depois de três... De três dias... Aí ela se torna branco... Né... Porque... É... E aí vem a ser como flocos de neve. Então, de vermelho, crimson, ela se torna branca como a neve. Então, você pode ver que quando a gente está lendo Isaías 1,18, está aí um pouquinho comigo, mas vamos ressonar juntos. Mas como os seus pecados eram como vermelho, como skylight, como crimson, que significa que o corpo da minhoca é vermelho, agora eles vão ser branco como a neve. Então, como eles eram vermelhos, como crimson, que também era feito do crimson da minhoca. Então, aqui os dois estão se referindo à minhoca, mas Jesus que falou que ele era a minhoca que morreu, que foi pisado por vocês. Mas o meu sangue, por causa do meu sangue, vocês podem ser puros e branco como a neve. Então, você vai tirar essa, você vai colocar essa corda vermelha. E aí eu vou pedir para meus filhos virem aqui, e eu sei que é dia das mães, e aí eu gostaria de pedir para você aqui, e eu gostaria de dizer que minha família vem aqui. Eu gostaria de pedir, então. E aí ela pegou a linha, e a Fib está vindo. Dá um aplauso para esses grandes jovens aqui, a minha família, e aqui esse homem maravilhoso, lindo. Então, vamos ver como é, vamos ficar próximos uns aos outros aqui. E aí o que ela fez? A Rehab, ela pegou, o que ela fez praticamente? Ela pegou aquela corda vermelha e colocou em volta da família. E aí, eu sei que é especial. E aí ela, com aquela corda vermelha, e aí nós estamos protegidos pelo poder do sangue. E aí se eu mover, eles movem comigo também. Eu acho que eu movo a hora. Mas eu gostaria de falar isso, que é muito bom. Porque você pode ver o poder. Eu não posso escolher que eles vão escolher Jesus, mas eu posso estabelecer uma linha do poder de Jesus Cristo na minha casa, e eu posso falar que você, na Bíblia, fala que você e eu e minha família serviramos ao Senhor, porque eu sei que eu posso manter essa linha na minha casa, que a minha casa, a minha casa, que o poder, que vai afetar o que vai acontecer na minha casa, que sempre vai ser parte deles. Ai, isso é tão bom! Mas tem sempre a esperança, porque sempre tem a esperança. Uou, uou, uou! Ai, estão me puxando aqui. Mas é a mensagem que você nunca vai esquecer. Olha, até como esposo. Assim como se você é um novo que está acreditando aqui. Se você é um novo convertido ou um novo convertido, assim, não fique desapontada. Não se deixe levar pelas inseguranças, mas segure a linha, segure a corda. Oh, Senhor, Senhor, o Senhor é a minha esperança. Em Salmo 71, 5. Senhor, você somente é a minha esperança. Eu tenho confiado em você desde a minha infância. Senhor, você... Você tem estado comigo desde o nascimento. Oh, meu Deus. Mas, literalmente, Ele tem estado com você desde o nascimento, do ventre das suas mães. E você tem cuidado de mim. Ai, não é à toa que eu estou sempre orando. Eu estou sempre me alegrando em ti, porque sempre tem esperança. Ok, dá um aplauso para eles. Obrigado, por favor. Um forte aplauso. Bem-vindo. Quando a sua casa está, uma casa marcada pela... marcada pelo sangue de Jesus. Não no espírito religioso, mas no poder transformativo. Mas antes de Herab ser a mamãe, ela aprendeu isso para segurar as linhas. Segurar a corda. Que Deus usou Herab para moldar um jovem que o nome dele foi Boaz. E aquele também que casou com Ruth. Uma história poderosa. Ele viu a fé dela e a transformação que houve na vida dela. e a Herab porque a salvação que ela trouxe. A salvação que veio através de Herab. E o ponto três é... Keepa a sua astúcia. Keepa a sua inteligência. Keepa a sua sabedoria. Confie. que tudo que estava lá estava para vir sobre a destruição que ia desabedicar. E ela tinha que manter aquela astúcia. Ela estava assim, tipo, quase que perdendo a... mas perdendo a mente, mas assim, é como se ela estava ficando descontrolada. Mas Deus está com você. E mães online, mantenha a sua astúcia, mantenha a sua sabedoria, a sua criatividade, a sua sabedoria para ministrar para as suas crianças. E tem um jeito que Deus gostaria de te dar para você sabedoria e as virtudes que ninguém pode dar para você. A Rahab, estrategicamente, ela... Ela viu que os espiões... E ela... Ela lidou com os mensageiros do rei e ela mandou os espias para outro caminho da casa dela. Mas aí ela pediu um favor em troca do favor para proteger a família dela. E Mateus 10 diz que no Novo Testamento, na versão... Seja sábia como as cobras e não faça mal nenhum como as pombas. E como pais, vocês têm que ter sabedoria, criatividade e fazer coisas que... É... Como você está ralando, assim, tipo os vegetais na pasta que vocês sabem que seus filhos estão comendo, mas eles não querem comer. E se você não... acreditando nisso, é de graça. Porque, é... Quando você faz os vegetais muito pequenos, ou então você rala na... Tomeiro Salsa, no espaguete, no molho de macarrão, ou se você rala, e aí eles não vão saber, né? Mas você tem... Isso quer dizer que você tem que ser sábia, criativa, ou então corta em pedaços pequenininhos. Então, é... Como que você pode fazer um basquete de roupas sujas que você pode cantar uma música para jogar, né? No... Na lavanderia. Mas... Deus tem nos dado sabedoria e frecha e criatividade. Então, segure a sua sabedoria e utilize isso em Joshua. Josué 6, 25, quando as paredes desabaram, uma casa permaneceu em pé. E Josué, ele... E Josué... Por causa da fé de Rehabe, todas as... A casa dela foi protegida. Então, Josué protegeu a Rehabe e a prostituta com aquela família e tudo o que ela tinha. E por causa da fé dela, a Rehabe, um momento de fé foi uma fé em ação. Que você vê a mulher, a mãe que segura a linha e que mantém a sabedoria sobre ela. E Boaz continuou a alegar... A alega sim. O legado. ele continuou o tratamento, o legado e a graça que a Rehabe teve com as crianças dela. Então, e o Boaz vai ser o Kinsman Redeemer, o Redentor. Onde que ele aprendeu isso? Porque ele teve pais maravilhosos que passaram para ele um legado. Então, esse dia das mães, como a gente está olhando para a linhagem de Jesus mostrando para nós que Deus pode transformar e pode mudar tudo. Ele pode trazer o merci, ele pode trazer a graça, a honra e cobrir a desonra e ele pode tirar as coisas velhas e fazer novas. Vamos permanecer em pés e vamos agradecer ao Senhor e ele pode nos dar um futuro. Eu vou pedir que o nosso time venha para a frente. e essa manhã é só um bom lembrete de que Deus nunca perdeu o poder e que a vida de Cristo estamos aqui e que Deus nos livra, Senhor, da destrução e nós estamos aqui se você quiser que Jesus seja seu Senhor e Salvador. E nós oramos, gostaríamos de orar para vocês e por todos aqueles também que estão aqui. Não precisa se relatar somente a Mother's Day e a dia das mães, mas nós queremos concordar com você pelo poder de Cristo. nós oramos e nós amamos você muito e Deus pode transformar qualquer situação em nova esperança e hoje nós gostaríamos que vocês, gostaríamos de orar e gostaríamos de orar com vocês e gostaríamos de ter uma resposta aqui na adoração, Senhor. Muito obrigada por essa testemunha desde a vida de Ahab. Senhor, que o Senhor pegou essa que estava fora, Senhor. E o Tuco, você retirou ela que não era parte do Israelista, Senhor. E você trouxe ela para a família. Senhor, ela foi uma que conseguiu segurar a fé para a família dela inteira ser salva e hoje eu oro Senhor que nessa nesse lugar aqui, Senhor, que vai ter fé que vai ter passada para vocês que toda a sua família pode ser salva não só em palavras mas que todo o seu coração e que eles sejam salvos de todo o coração, Senhor. Eu oro, Senhor, uma bênção para sobre os corações da mãe, pela Tua graça, Senhor, que seja colocada na vida delas, Pai, Senhor, coloque a atividade, Senhor, coloca força, Senhor, coloque sabedoria e revelações e Senhor, eu oro, Senhor, que o Senhor venha, Senhor Espírito Santo, venha, libera, Senhor, um refresco novo, Senhor, que vai ter alegria, Senhor, em todas as mães, Senhor. E eu oro para todos os pais dessa casa, Pai, e eu digo agora obrigada, Senhor, por todos esses pais que estão na casa, Senhor, Senhor, é um desafio, Senhor, mas o Senhor coloca tudo isso, quando a gente coloca no centro de gente que a gente é, mas Senhor, daquele lugar que o Senhor nos colocou, Pai. Eu oro, Senhor, para a restauração de relacionamentos, Senhor, obrigada, Pai. Talvez pais e mães aqui, que eles tenham saído assim do caminho, mas a gente segura, Senhor, essa linha, a gente ora pelo sangue de Jesus sobre a nossa família e no seu grande nome, Senhor, nós agradecemos a você, obrigado, Senhor. Amém. Vamos agradecer, vamos orar e o nosso time de orações estão aqui para orar por vocês. Muito obrigada. O que é isso? Obrigada. Obrigada. Obrigada.